Porque antes nós vamos receber Luciano Rocha Luciano, pode entrar, seja bem-vindo E pra cá, Luciano Rocha Da brincha garoto, vamos lá Pessoal dançando em casa, vamos lá, oi Estou chegando, família Estou chegando Com pouco dinheiro, sem lugar pra ficar Sou igual cingano Armar barraca é só pra pernoitar Sou andarilho, forasteiro Minha vida é viajar Giramundo, caro, andei Gosto de me aventurar Não tem ninguém Que me prenda aqui Eu vim do trem Do trem eu vou partir Na próxima estação Mais uma parada Tá ficando vazio E o meu coração está sem namorada Lindas paisagens Vejo pela janela O trem segue a viagem O céu estrela E a noite tão bela Estou longe de casa Sabendo que a família me espera Estou longe Mais uma parada Mais uma parada Mais uma parada Mais uma parada Estou longe de casa Estou longe de casa Estou longe de São Paulo E ainda não conhece Venha conhecer Você vai gostar Na praça do ciclista arranjei uma namorada Amor à primeira vista já saímos de mãos dadas Seguimos na Paulista caminhando na calçada Com a selfie em frente o masque pra essa data se lembrar Ela toda vaidosa retocou o batom Vamos na casa das nossas voltamos pro Trianon Vamos na casa das nossas voltamos pro Trianon Descemos pro Vixiga pra curtir um pozão A vai vai tava animada na 14 bis a mulher anda Só perna e avião Ali na bela vista ela me deu um sorriso e pôs o fim da nossa relação Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação A sua roupa é como um fleche, um raio ou um trubão Igual chuva no nordeste, relanteja, fecha o tempo e os pingos reembolem o chão Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação A paulista é assim, aqui tudo é um encanto e eu tudo é uma pista Ali na bela vista ela me deu um sorriso e pôs o fim da nossa relação Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação Foi assim o nosso amor Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação Igual a menina paulista começa no paraíso e acaba na consolação Acaba na consolação O Silvio Santos Ele manja de televisão Ele é o cara Influencer Gostou da música desse garoto Almeen Sobatoli Gostei Tem muito futuro pela frente Uau Muito obrigado Nosso último parceiro lá Ele leva muita gente pra televisão Inclusive esse quadro novo da Eliana Ele levou tanta gente pra cantar lá dentro de um carro Lá no estacionamento do SBT Meu amigo Ricardo Nardelli Quantas pessoas você levou lá pra o programa da Eliana Olha, nós mandamos 80 vídeos E 25 foram aprovados 20 gravaram Olha só Que ótimo É quente esse garoto Leva eu nem que for no porta-malas Leva eu, leva eu Irã Muitos prêmios de 10 mil reais Aguardem Inclusive O nosso parceiro ganhou 10 mil reais É o das vaquinhas Como que é aquele das vaquinhas? Das vaquinhas Das vaquinhas? Ela sabe, ela sabe Miguel Farias Miguel Farias ganhou 10 mil reais na Eliana Olha que beleza Você vai ganhar, viu? Acredite Quero pelo menos 9, né? Pois é Meu querido, as suas redes sociais Contatos já estão passando aqui Muito obrigado por ter vindo Que ótimo Quero mandar um abraço Pra câmera 1 Vamos lá Pra câmera 1 Falou, Irã E estamos ali Obrigado Obrigado por ter vindo Eu gostaria de, nesse momento Te homenagear Com essa premiação Que já é uma premiação Internacional O prêmio? É uma premiação Que está chegando A mais de 800 unidades entregues Aqui nesse palco É a discografia ouro Pode receber Pra mim É Aí, legal Pode receber Que surpresa gostosa Obrigado Aí, ó O senhor Rocha A força de vontade É o leme que conduz a nossa vida E nos faz navegar Em busca de nossos sonhos Nossos sonhos Nunca pare de sonhar Seja seu fã Sempre Acredite em você Esse é o caminho Para o sucesso Que ótimo Sim, mãe Muito obrigado Obrigado, viu? Que surpresa gostosa Gostosa? Eu esperava Você sabia que ia receber esse disco? Não sabia Não sabia Isso pra mim é surpresa Ô, DJ Ele não sabia Eu não sabia, DJ Ele não sabia É uma surpresa muito gostosa, DJ Guarda com carinho, viu? Com carinho será guardado Obrigado, DJ Beleza mesmo, beleza Muito obrigado, viu? Obrigado Sucesso Vai com Deus, viu? Obrigado, Randy Longrino Por ter vindo ao nosso programa Muito obrigado, viu? Volte mais vezes aqui